Integrantes da comunidade armênia do Brasil realizaram hoje um ato público na Avenida Paulista em memória ao primeiro genocídio do século passado, quando o Império Turco matou um milhão e meio de armênios. Vestidos de preto e munidos de faixas, dezenas de manifestantes percorreram as calçadas da Avenida Paulista para homenagear os cerca de um milhão e meio de armênios executados pelo Império Turco Otomano. O Brasil ainda não reconheceu esse genocídio que ocorreu no dia 24 de abril de 1915, há 97 anos. O ato foi pacífico e não atrapalhou o trânsito. Estima-se que no Brasil vivam cerca de 70 mil armênios e descendentes que foram acolhidos pelo país.